A CIDADE NO BRASIL O dom é seu, ninguém pode mais tirar Por isso, meu mano, tu tens que andar Ninguém é dono do seu caminho Também ninguém caminha sozinho Ninguém conhece o seu futuro Ninguém é maior que o nosso Deus Se tu vendes, lambula a coragem A tua hora vai chegar, coragem Se tu vendes que sangua, coragem A tua hora vai chegar, coragem Se tu és motoqueiro, coragem A tua hora vai chegar, coragem Se tu és taxista, coragem A tua hora vai chegar, coragem Mamã Zungué é a padeleadora, ela acorda 5 horas E vai à busca do pão, pra sua família fomente E onde está o seu papá? O meu papá foi trabalhar, pra ajudar a minha mamã Coragem pras crianças, que gostam de estudar Papá é Angola crescer, depois a minha mamã E ali na minha mamãe Disse galho e manajasse Mandinai o papi Deus é a faninha Então faça o que Deus Ninguém é dono do seu caminho Também ninguém caminha sozinho Ninguém conhece o seu futuro Ninguém é maior que o nosso Deus Se tu vendes lambula, coragem A tua hora vai chegar, coragem Se tu vendes que sangua, coragem A tua hora vai chegar, coragem E tu és motoqueiro, coragem A tua hora vai chegar, coragem E tu és taxista, coragem A tua hora vai chegar, coragem Deputado IEM A estrada é longa, é difícil Não tem nada de facilidade Temos que estar bem preparado Porque na vida há dificuldade Fiz trabalho fora da vontade Porque quem manda a necessidade Como digo, sem exagero Com cinco anos já fiz um gay Me lembro no rock sandera Ajudar a mãe a fazer dinheiro A zungueira, cuidada, come bem nas costas E a banheira na cabeça A procura do mundo é cada dia Pra alimentar e a sua família Deputado IEM O poeta Ninguém é dono do seu caminho Também ninguém caminha sozinho Ninguém conhece o seu futuro Ninguém é maior que o nosso Deus Se tu vendes lambula Coragem A tua hora vai chegar, coragem Se tu vendes que sangua, coragem A tua hora vai chegar, coragem Se tu és motoqueiro, coragem A tua hora vai chegar, coragem Se tu és taxista, coragem A tua hora vai chegar, coragem Foram vários momentos que você lutou Mas nada deu certo e você desistiu Meu mano, entenda que a vida não é assim Tudo no seu tempo vai acontecer Naturalmente vai acontecer DJ Doi Cuba Maestrilha e mencetilha Repórter da noite A tua hora vai chegar, coragem A tua hora vai chegar, coragem Mãe é maia Carinho da mãe Fui ao pai desse mundo A tua hora vai chegar, coragem Carinho na mãe Fui ao pai desse mundo Se você tem dinheiro, tá primeiro no teu país Tá primeiro na tua mãe, porque ele é de lancerá Se você tem dinheiro, tá primeiro na tua mãe Tá primeiro no teu país, porque ele é de lancerá Se você tem dinheiro, tá primeiro na tua mãe Tá primeiro no teu país, porque ele é de lancerá Mãe é mãe, mãe é mãe, mãe é mãe Carinho na mãe, cuia meu é nesse mundo Mãe é mãe, mãe é mãe Mãe é mãe, carinho na mãe, cuia meu é nesse mundo Mãe é mãe, mãe é mãe Mãe é mãe, carinho na mãe, cuia meu é nesse mundo Nossas mães já sofreram muito, não foi mesa na barriga Porque você já cresce, não respeita a sua mãe Nossas mães já sofreram muito, não foi mesa na barriga Porque você já cresce, não respeita a sua mãe Papá, o além de Lanzane, mamá, o acharani, cunilá Mónami, o além de Lanzane, mamá, o acharani, cunilá Papá, o além de Lanzane, mamá, o acharani, cunilá Mónami, o além de Lanzane, mamá, o acharani, cunilá Mayemai, mayemai, mayemai Kariyuna maiku ya pewele sem mundo Mayemai, mayemai Mayemai, cariyuna maiku ya pewele sem mundo Mayemai, mayemai Mayemai, cariyuna maiku ya pewele sem mundo Mayemai, mayemai Eu já não quero ir, eu já não quero ir, eu já não quero ir, mas tão a me insistir Eu já não quero ir, eu já não quero ir, eu já não quero ir, mas tão a me insistir Eu já sou eu amanhe, eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe Eu já sou eu amanhe, eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe Eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe Eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe Eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe Eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe Eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe Eu já sou eu banhe, eu já sou eu banhe Ita bena morado for a kiwaya Ela temi marido mana, ai mama Ita bena morado for a kiwaya Wando no kai du to marido mana, ai mama Mandasha ma familia le ye Wando no kai du to marido mana, ai mama Mandasha ma familia le ye Na mani anda gorni a ye E pucu corno fai mata ye Andasha ma familia le ye E pucu corno fai morre ye Na mani anda gorni a ye E pucu corno fai mata ye Anye ye Anye ye Anye ye Anye ye ye Anye ye ye Pucu corno fai mata ye Quando te apanharé Vai ficar na rua vazia para na tua manhã Vai se arrepender que depois começa a chorar é manhã E depois começa a chorar é manhã Manhã isso é azar é 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 MS Prozões Aqui, Tutupega E aí diz Música É assim mesmo Você voando já me gasta se concentra mãe Você pensa naquele namorado que estás arranjar que vai te acertuar Nós também o homem já estamos perto mano Tanto te tiro no outro não aceito te receber Tenho que aguentar um peso Música 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 Música